Stephanie Amanda Menezes tinha 28 anos de idade Ela foi brutalmente assassinada O crime foi em Paraguaçu Paulista, na região de Assis No velório, parentes estavam revoltados Família procurando, a família tudo desespera atrás E está acontecendo isso em cima da nossa família A gente está querendo justiça Desde que a mãe morreu há 5 anos, a jovem entrou para o mundo das drogas Ela ficava até 3 dias fora de casa usando crack Mas desta vez foram 15 dias de desaparecimento Até o corpo ser encontrado Aqui é a rua Duque de Caxias, é o final da rua Duque de Caxias Nós estamos num bairro conhecido como Barra Funda É um local bem complicado no quesito segurança pública Aqui na cidade de Paraguaçu Paulista Bem aqui existe uma encruzilhada E naquele poste, olha só Câmeras de circuito de segurança da Prefeitura Municipal O objetivo é evitar que as pessoas joguem lixo E se as pessoas jogarem lixo, elas sejam identificadas Pois foi bem aqui nessa região que o corpo da Stephanie foi desovado Eles passaram aqui pela Duque de Caxias Foram sentido a uma propriedade rural Bem ali, depois daquele top, do lado esquerdo O corpo dela foi jogado A família já tinha feito um boletim de ocorrência E o desaparecimento já era investigado pela polícia Segundo a família A Stephanie, apesar de ser dependente de drogas Era uma pessoa boa, não fazia mal para ninguém E o que deixa todos ainda mais atônitos e revoltados É o grau de crueldade O corpo dela estava dentro de um saco plástico E Stephanie estava com as mãos e os pés amarrados A avó que foi praticamente quem criou a Stephanie Está chocada com a morte da neta Foi muita crueldade Judiaram muito dela antes de matar Quero justiça mesmo Vingança Represália de quem vendia drogas para Stephanie A polícia não descarta nenhuma das possibilidades Ela deixa três filhos pequenos Então, nós vamos fazer isso Evidência